Bom, você se lembra que mostramos aqui no Bem na Hora a história do profeta Gentileza? Faz muito tempo a gente mostrou essa matéria aqui, acho que tem até na tela Até na tela aí pra você relembrar dessa matéria bonita que nós mostramos do profeta Gentileza Um homem que pregava a gentileza por todos os cantos do país Pois bem, hoje nós vamos mostrar, vamos mostrar aqui uma galera que se inspirou nele, do profeta Pra fazer uma ação do bem, mas uma ação do bem que deixou a cidade de Mirandópolis muito mais bonita É verdade, é verdade Você vai ver agora comigo, vamos lá Em meio a agitação do centro da cidade de Mirandópolis, eis que surge um espaço de muita tranquilidade e puro verde O terreno que pertence à União estava sempre sujo e quase não existia vegetação Até que essa turminha decidiu se unir pra criar o que eles chamam de Bosque Gentileza A iniciativa é uma homenagem ao profeta Gentileza Que passou os últimos dias de vida em Mirandópolis Onde ainda moram familiares dele História que já foi contada aqui na telinha do programa Bem na Hora José da Trino, o profeta Gentileza, pintou nos anos 80, 55 pilares na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro Cada mural continha lições de vida de um verdadeiro livro urbano Por isso eu pergunto, a você no mundo, ser mais inteligente, o livro ou a sabedoria O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia um profeta O projeto já existe há 14 anos e foi idealizado pelo seu Dinho Seu Dinho, por que surgiu essa ideia? É, essa área que estava abandonada Eu tinha muito fazendo mudas em casa E eu tinha que arrumar uma área para poder colocar essas mudas E foi onde que eu comecei a colocar as mudas aqui Eu já fazia parte de uma ONG aqui em Mirandópolis Que a gentileza gera gentileza, que todo mundo, o Brasil inteiro conhece E tem essa filosofia de vida, né? Preservar a natureza Hoje são quase 500 árvores e mais de 150 espécies nativas Agora tem pássaros, tem vida, o ar mudou aqui É coisa fantástica isso para a gente Isso acaba tendo um prazer enorme a fazer isso E nosso projeto é fazer uma pista de acessibilidade Para pessoas deficientes, visuais e até de locomoção Para poder conhecer as plantas Nosso projeto é essa finalidade A maioria das mudas foram doadas por este casal Que tem um viveiro na cidade Dona Neuza e seu Joaquim são jardineiros Mexer com plantas é a vida deles Por isso, não pensaram duas vezes na hora de contribuir com o projeto Aqui a gente ajuda a plantar algumas mudas Que às vezes está faltando Às vezes dá uma roçada Fazer uma limpeza, né? Você acha importante a natureza? Ah, com certeza, né? Com essa poluição que está geral Tem que preservar a natureza, né? A gente gosta de aproveitar a natureza, né? E amanhã depois vem as crianças Então tem que conhecer um pouco das árvores, né? Vai acabando a natureza, né? O que significa para o senhor mexer com plantas? Ah, é uma alegria É totalmente... É uma arte, né? A arte também foi inserida nessa ação O galpão, que pertence à antiga estação ferroviária Ganhou pintura nova através das mãos deste casal De artistas plásticos É, Alder, me fala um pouquinho Como que surgiu essa iniciativa De vocês também participarem Com o dom de vocês Que é a arte plástica Bom, nós... Eu estudava no Rio de Janeiro Onde conheci a Cláudia Que é... Nasceu aqui em Mirandópolis, né? Depois de muito tempo no Rio Nós cansamos da cidade grande Decidimos por um sossego Aqui no interior Conhecemos o Dinho Que tem esse projeto muito bom De replantio De preservação da natureza E casou os nossos dons de arte Com o nosso gosto por natureza Em ajudá-lo nessa missão Que é boa demais E esse mural aqui Representa um pouquinho Do que... Do que é esse bosque, né? Sim, representa do que é o bosque Do que é a ideia do gentileza Nós, inclusive, tentamos ali Representar, inclusive Com a mesma grafia Que ele utilizava Em suas missões No Rio de Janeiro E em outros lugares do país Por onde ele teve Que sempre escrevia Gentileza Gera gentileza Estamos aí dando A nossa colaboração E Cláudia Como que é pra você Fazer parte desse trabalho? Ah, é gratificante Sem falar também Que isso é uma É uma ação cidadã De cidadão É importante A gente estar participando Da preservação Do meio ambiente Trazer outras pessoas Pra fazer parte Desse projeto também Isso é maravilhoso A ideia é melhorar o bosque Cada vez mais Trazendo, por exemplo Uma pista de acessibilidade Ao local Mas o grupo da gentileza Está preocupado Já que o espaço Corre o risco De ser leiloado Essa área aqui Ela pertence a quem? Pertence à União É A União da Federação E logo vai estar Um projeto de ser leiloado A intenção de vocês A expectativa de vocês É que essa pessoa Que compre Também se torne um parceiro? Sim Se torne um parceiro Que preserve essa área Que parece 14 anos Nós estamos aqui dentro De repente Ser destruído Pra fazer selva de pedra Eu acho que Tem tudo Espaço pra tudo Do comércio Dos prédios E preservar a natureza Que é no centro da cidade Enquanto estiver por aqui A turma Só pense em continuar Fazendo o bem Preservando sempre A natureza Amor é dividido Em três partes Primeiro a Deus Segundo a natureza E terceiro a humanidade Amor é dividido 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 Obrigado.